Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre os lançamentos de suspense, mistério e terror que estão chegando em abril. Passado o começo do ano, começam a surgir cada vez mais lançamentos de todos os gêneros e suspense não poderia ser diferente. Em abril eu separei alguns livros que vão ser lançados que me interessaram bastante pessoalmente. Tem umas reedições também que ficaram muito bonitas. Então vamos lá descobrir o que vem por aí em abril. Lembrando que todos os livros que eu vou citar no vídeo tem link pra compra aqui embaixo na descrição. É só clicar direto pra ler a sinopse e pra comprar o livro ou ebook. Agora sim, vamos lá. Minha leitura do momento é esta daqui, Gótico Mexicano, da escritora Silvia Moreno Garcia. Eu não conhecia essa autora, que é uma autora mexicana de 39 anos, então é a minha primeira leitura dela. Esse é um terror gótico que foi enviado pra mim pela Dark Side Books, sempre edições muito lindas, muito, muito caprichadas. Na história, essa garota chamada Noemi é convocada pra visitar sua prima, que se casou com um homem meio estranho e que enviou um telegrama pra ela pedindo ajuda. A questão é, ela mora em uma casa que é um lugar muito afastado, né, que mais parece uma mansão mal-assombrada e tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Esse é o gancho da história e eu achei que me lembrou um pouquinho O Silêncio da Casa Fria. Pra quem já leu, é outro livro de terror gótico, algo assim no estilo Shirley Jackson, né, então vamos ver se desta cartola sai coelho. Todo livro que o Harlan lança eu quero ler não tem exceção, eu amo os livros do Harlan Coben. Agora ele tá lançando O Menino do Bosque, um livro de 2020, que tá saindo no Brasil pela editora Arqueiro. E aí vai ser um mistério que vai envolver a procura de uma menina desaparecida próxima a uma floresta e quem vai procurar essa menina vai ser um homem que viveu na mata por muitos anos como uma criança selvagem. Pois é, parece meio esquisito, eu achei quando li um pouco esquisito mesmo, né, mas o Harlan sempre acha um jeito de fazer a história dar certo, é impressionante. Então eu tô bem curiosa pra conhecer mais esse livro que sai em abril. Essa sinopse foi uma das que mais me chamou atenção à Forma da Noite, da Tess Gerritsen, que me parece ser uma história de casa mal assombrada também, né, parece também na moda. Na sinopse diz que essa mulher chamada Ava, depois de passar por uma tragédia pessoal, vai morar em uma casa com o seu gato, o Hannibal. E aí nessa casa coisas estranhas começam a acontecer, barulhos começam a ser ouvidos e ela vai descobrir que todas as mulheres que moraram nessa casa antes dela morreram. Como eu gosto bastante dos livros da Tess, eu já achei a premissa pelo menos bem interessante, então mais um que eu quero ler. A CJ Tudor, ela é um mistério pra mim, né, tem livro que eu gosto, tem livro que eu não gosto. O Homem de Giz, que foi o primeiro livro dela que eu li, eu não achei nada demais, né, talvez porque eu esperasse mais da história, porque se falou tanto, né. Aí eu li as outras pessoas e gostei mais, né, acho que ela soube conduzir a história, então eu penso que às vezes ela acerta mais do que em outras. Agora em abril sai mais um livro dela por aqui, Garota em Chamas, eu sei que ela é fã do Stephen King, então obviamente já me lembrou a incendiária, mas pela sinopse ela não tem nada a ver. A história vai ser sobre uma reverenda que chega nessa cidadezinha e descobre que a cidade tem um passado pesado, né, de pessoas que foram queimadas pela igreja. E ela também começa a ver coisas esquisitas acontecendo na igreja, então eu diria que eu acho que é um suspense com sobrenatural. Também fiquei com vontade de ler. Essa vai ser uma reedição Garganta Vermelha do John Nesbo, que a editora Record está relançando com um novo projeto gráfico, e é o terceiro caso do Detetive Harry Hole. Já faz algum tempo que eu não leio o John Nesbo, né, eu gostei muito de Boneco de Neve, aí eu fui ler Sangue na Neve dele e achei muito ruim. Então fiquei com o pé atrás e acabei não lendo mais nada, mas é pura bobagem da minha parte. De qualquer forma, o Detetive Harry Hole é um dos personagens mais conhecidos da literatura policial nórdica, então eu acho legal pra quem ainda não conhece esse caso dele, né, o terceiro caso do Detetive Harry Hole, agora saindo nessa nova edição da editora Record. Até que enfim, chegou o livro da Sophie Hanna no Brasil, né, O Mistério dos Três Pedaços, onde a autora traz de volta pra literatura o Detetive Poirot mais uma vez. Muita gente gosta, muita gente detesta, mas a verdade é que a Agatha Christie continua sendo extremamente popular 45 anos depois de ter morrido, gente. E nessa história, Poirot vai investigar se esse homem chamado Barnabas Pende morreu de causas naturais ou foi assassinado. Tudo isso porque pessoas começam a bater na casa do Poirot irritadas por terem recebido cartas que o Poirot teria mandado, acusando essas pessoas de assassinato. Só que o Poirot não mandou nenhuma carta, então essa vai ser a premissa que a Sophie Hanna vai criar pra justificar a investigação, se foi morte natural ou assassinato. Esse livro tá saindo pela editora HarperCollins. A lista de convidados é o novo livro da Lucy Foley, que fez bastante sucesso com o suspense A Última Festa, lançado em 2019 pela editora Intrínseca. Nessa trama vai acontecer um assassinato em um casamento, no meio da festa que tá rolando em uma ilha afastada na costa da Irlanda. Olha só o cenário que essa mulher criou. Ninguém entra, ninguém sai. Acho que eu já vi isso em algum lugar antes, né? Não é a primeira vez realmente que eu vejo essa premissa. Aí vai depender mesmo de como a autora vai escolher contar a história a Lucy Foley, que é esta escritora inglesa de 35 anos. Essas são as duas reedições de clássicos da Patricia Reisman, essa autora muito respeitada que se consegrou principalmente pelos thrillers psicológicos. Até hoje se fala dos livros dela, né? São feitas adaptações pra TV, pro cinema. Enfim, autora muito relevante ainda pra literatura. Então a Intrínseca está relançando os dois primeiros livros da famosa série Ripley, com um bonito trabalho gráfico. Os livros são o talentoso Ripley, que eu acredito ser o livro mais famoso da Patricia Reisman. Foi parar algumas vezes no cinema e eu gostei muito quando eu li. E depois vem o Ripley Subterrâneo, que eu não li ainda, dando continuidade aí aos trambiques do Tom Ripley no sul da França. E finalmente mais esse lançamento, Infância Roubada, da Angela Marsons, que sai agora pela editora Gutenberg. Esse livro vai ser uma investigação sobre um sequestro, é um tema bem pesado, e vai contar com o protagonismo de uma detetive chamada Kim Stone. A Angela Marsons, que é a mesma autora de Gritos no Silêncio, um livro de 2018, que tem resenha no site. E eu achei também um lançamento interessante, chegando agora em abril. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa eleição que eu fiz pra abril. Pra quem ficou interessado por algum livro comentado aqui no vídeo, é só procurar o link aqui embaixo na descrição para comprar o livro ou o e-book e ler a sinopse, antes claro né. E eu já agradeço ao pessoal que usa os meus links para fazer compras e me dá um grande apoio com as comissões aqui no canal, muito obrigada mesmo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial, deixa uma curtida, deixa um comentário e segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!